Olá a todos já postei aqui no canal como proceder quando se adquire o imóvel e antes de assinar a escritura o vendedor morre muda ou se nega a fazer na ocasião ou no vídeo mencionei que precisaria ser ajuizada a ação de adjudicação compulsória ou seja por força de uma decisão judicial é possível entregar transferir a titularidade de determinado bem ao comprador contudo e felizmente desde o ano de 2022 através da lei federal número 14.382 já é possível realizar a adjudicação compulsória de forma extrajudicial ou seja o procedimento de transferência da titularidade pode ser realizado em cartório sem necessariamente precisar ajuizar a ação. Este é o tema que vamos conversar no vídeo de hoje. Sou Issa Araújo, advogada, sejam bem-vindos ao canal. Pois bem, quando se adquire um imóvel através de contrato de compromisso de compra e venda cria-se uma obrigação irretratável entre as partes e isso significa que as partes deverão obrigatoriamente realizar o contrato definitivo de compra e venda se for apenas um contrato de promessa de compra e venda não irá possuir essa obrigatoriedade o contrato de promessa de compra e venda não é irretratável e pode haver o arrependimento já postei um vídeo também falando sobre essa diferença entre os contratos e vou deixar o link acima aqui para vocês mas sendo assim, se foi realizado um contrato de compromisso de compra e venda mesmo que não tenha sido registrado na matrícula do imóvel é possível ao comprador, seus herdeiros ou algum seccionário caso tenha sido cedido os direitos do compromisso a terceiros reivindicar que o imóvel seja transferido para o seu nome esse procedimento é possível no caso de falecimento do vendedor quando o vendedor não é localizado, quando mudou de cidade ou país ou quando existe uma recusa por parte desse vendedor em assinar a escritura para consequente registro do imóvel em nome do comprador antes da lei federal nº 14.382 de 2022 era preciso ajuizar a ação de adjudicação compulsória e através de determinação do juiz o imóvel era transferido para o nome do comprador agora, após promulgar a lei é possível que esse procedimento seja realizado diretamente em cartório a lei trouxe inclusive a possibilidade de alteração do nome sem a necessidade de processo judicial já postei outro vídeo falando sobre o tema mas no caso de imóvel após promulgar a lei que regulamenta o sistema eletrônico de registros públicos trouxe a possibilidade de realizar a adjudicação compulsória sem a necessidade da determinação judicial é importante dizer que é um direito facultativo do contratante ele pode utilizar a via extrajudicial como a via judicial o procedimento deverá ser realizado junto ao cartório de registro onde está registrado o imóvel e através de advogado com procuração é relevante que antes de realizar o procedimento notificar o vendedor para que proceda com a assinatura da escritura de compra e venda ou deve apresentar prova de que este se recusa a assinar precisa também apresentar o contrato de compromisso de compra e venda o comprovante de pagamento do ITBI e das custas de cartório e as certidões negativas de ação demonstrando que não existe nenhuma ação envolvendo o imóvel a ser adjudicado com esses documentos será realizada a transferência da titularidade do imóvel ao comprador perante o cartório de registro de imóveis sem a necessidade da presença do vendedor o procedimento extrajudicial é ainda novo portanto alguns cartórios podem ter dificuldade em realizá-lo principalmente nas comarcas do interior mas com o tempo se tornará uma prática mais comum se o tema pode ajudá-lo peço que curta o vídeo inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas até o próximo tema